A chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Eu tô sentindo Jesus aqui, irmão Se tiver que gritar, eu gritarei Mas se tiver que chorar, eu chorarei Mas se tiver que humilhar o meu espírito Assim o farei Me dá mais uma Levanta tua mão e aí, agora ele, diga, ele, diga Eu quero nascer o teu espírito E eu quero largar a minha carne Fazer tua vontade, o doce espírito Que a minha vida Eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo E eu quero nascer do teu espírito E eu quero matar Fazer tua vontade Fazer tua vontade Que a minha vida Diga uma chance igual a essa, diga, diga, diga Se você pode, diga pra ele, diga Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais E eu quero estar em tua presença Eu quero estar em tua presença E nem que seja a última vez Mas se tiver que gritar E se tiver que gritar E eu gritarei Eu gritarei Mas se tiver que chorar Eu chorarei Mas só se põe tua presença E se tiver que humilhar O meu espírito Assim o farei Me dá mais uma Eu quero nascer Eu quero nascer Eu quero achar Eu quero matar Eu quero matar Me agarrir Fazer tua vontade Fazer tua vontade Eu quero matar Eu quero nascer Do teu espírito Eu quero matar Minha carne Eu quero matar Eu quero fazer Tua vontade Fazer tua vontade Ou do teu espírito Da minha vida É menor, é menor, é menor É menor É menor É menor Me cantar O coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Que santo o céu é o Senhor E eu vou cantar O meu querido coral Me cantar O coro celestial 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 Só você que pode Diga isso Mesmo que eu sou Mesmo que eu sou Mesmo que a vida voltar Nada vai me impedir Chegar ao céu Chegando lá Chegando lá Eu quero ver A face do Senhor Eu sei que não vou chorar Sei que não vou mais chorar Hoje os meus olhos Eu quero ver 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 Só tijolo de César e louco Juntas caras, juntas caras Será que o senhor quem disse é disso aqui? Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui Eu não posso, inimigo, a morte não haverá O choro não haverá Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui Amém! Então me vem lembrar de algo aqui Amém, 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 amém Aonde Jesus mora não existe a tristeza Aonde Jesus mora não há dor Não há choro Lá não vai é risco o choro Mas aonde Jesus mora Só existe a alegria E a gente cada Que é feliz Só você que acredita Levanta as suas mãos Que aplauda o nome do Senhor Amém 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 Amém